Oi, pois é lá, tudo bom com vocês? Ah, e eu tô bom já também, eu espero no fundo do coração que tudo cês esteja bom por aí. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de abrir as coisas, mas é um pouco diferente, eu já explico pra vocês. Antes, nós precisamos ver assim. Será que você pulou o comercial do começo, fubá, essa propaganda chata? Não pule, fubá do céu, assista, porque é essa propaganda que ajuda a pagar minha conta de água, minha conta de luz aqui em casa, senão a coisa vai ficar feia. Fubá, eu preciso assistir a propaganda inteira, eu tenho que assistir a propaganda do meio. Gente, é assim, cês precisam assistir pelo menos a propaganda do começo. Eu não sei se cês tem que ver tudo, de repente, 10 minutos, que diz que tem umas que é comprida, né? Eu nunca sei quais que são as propagandas, fubá, porque não é eu que escolho, é o YouTube. Mas eu acho que se cê vê um minuto, tá bom já. Agora, as que tem no meio, eu tenho até vergonha de pedir pra cês assistirem, fubá. Se cês puder assistir, se não for atrapalhar a vida do cês, cês assistam. Mas se cês não quiser, pule então, porque eu sei que é chato, eu sei que ninguém gosta. Eu também não gosto de assistir propaganda, mas os cês que assistem, por causa do carinho que cês tem por mim, os cês que faz o esforço e não pula propaganda, muito obrigado, fubá do céu. Eu tenho que agradecer os cês, porque eu sei que é chato, eu sei que cês faz pelo carinho que cês tem por mim, e eu também tenho muito carinho por vocês. Espero também que cês já estejam inscritos, fubá, porque é muito importante cê tá inscrito. Não tem como cê tá assistindo assim e não tá inscrito ainda. Assim cê é clandestino, fubá, cê não tá no navio, não pode ser assim. Quem já tá inscrito, lembre de trazer mais gente pro canal. Ó, inscreva o seu marido, o seu amante, o seu namorado, o seu outro. Ó, qualquer pessoa, tia, vizinho, prima, gente que passa na rua, não importa, gente. Ajude a se inscrever, ajude a trazer mais gente pro canal crescer. Porque logo, logo a gente tem que ficar grandão, não é verdade? Quem já fez isso, aperta o joinha pro YouTube ficar feliz e mostrar o vídeo pra mais gente aqui por esse YouTube de Deus. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Mas se não apertar, cê sabe né, fubá. Tô aqui. E vamos ver agora esse vídeo de abrir as coisas, fubá, que eu tô aqui numa situação de curiosidade. Que tem uma caixa que tá aqui, que faz hora que eu tô olhando e eu queria ver, eu queria ver. Eu falei, ai, vai ser hoje, eu não aguento mais. Eu tô a ponto de rasgar a caixa no dedo. Então vai ser hoje, fubá, vamos ver o que tem na caixa. Bom, a caixa que veio, fubá, ela é, é da Sibeli, lá de Tatuí, São Paulo. Na verdade, só veio essa caixa. Eu não sei se o correio tá demorando, por causa das coisas que tá acontecendo. E essa caixa já faz um tempo, cê sabe que geralmente eu espero juntar pelo menos umas três pra fazer o vídeo inteiro. Mas hoje eu quis fazer um vídeo diferente, eu quero conversar com cês. Então se cês não querem conversar comigo, se cês não querem ouvir o que eu tenho pra dizer, fubá, cê clica no minuto que tá aparecendo aqui e cê vai direto pra parte que eu já tô abrindo a caixa. Daí cê não precisa escutar. Agora, cê que quer escutar, espere aí que eu quero falar com cês e já abra essa caixa, fubá, espere aí. Na verdade, o que eu tinha que falar pra hoje de cês, gente, é que eu tô preocupado com cês. Tô muito preocupado, aliás. Esse é um tipo de assunto que a gente não pode tá falando aqui no YouTube. Cês sabem o que tá acontecendo pelo mundo, cê sabe o que a turma tá pegando por aí. A gente não pode nem falar a palavra porque senão o YouTube desmonetiza. E eu fiquei pensando aqui, será que a fubazada tá se cuidando? Será que cês tão lavando as mãos certinho, lavando mais vezes durante o dia? Será que cês tão tomando as medidas que assim que o governo tá pedindo, que a gente tá vendo a televisão? Então eu fiquei preocupado. Quis fazer esse vídeo assim pra ter certeza que cês tão se cuidando. E da onde que vem essa preocupação, além de tudo que tá acontecendo? É da mãe. Porque eu percebo que a mãe, às vezes, não leva tão a sério. Eu vou falar com a mãe sobre isso? A mãe não acredita muito do que tá falando na televisão. A mãe não acredita muito do que tá acontecendo. A mãe não acredita que esteja assim, tão grave a situação. E eu penso assim, fubá. Pro grave ou pro não, é melhor a gente se prevenir. E daí, por causa da mãe não acreditar, eu fiquei pensando, será que a fubazada não tá acreditando também? E daí eu vim aqui, fubá do céu. Vim aqui pedir pra vocês, por favor, se cuide. Não cumprimenta as pessoas pegando na mão. Não fique andando na rua. Evite aglomeração de gente. Até eu tenho um amigo meu que falou assim. Ah, mas vai pegar mesmo, o que que tem é aglomerar? Gente, aglomerar serve pra outro assunto, que é assim. Se uma pessoa ou outra pegar, dá tempo de ir até o hospital e a pessoa ser tratada. Porque é uma pessoa ou outra. Os seis saem da cidade grande. E eu que moro na cidade pequena, eu só choro arranjar de dentro. Porque aqui nem tem hospital, tem que ir pra outra cidade. E a gente fica que nem peteca, passando de mão em mão, de hospital em hospital, até ser cuidado. E é grave o negócio. Então, voltando assim pra aglomeração. Por que que não pode fazer aglomeração? Porque vamos supor que um monte de gente pega de uma vez. Daí a coisa apreteia, fubá. Porque quando é um ou outro, dá pra ser atendido. Mas se for um monte de gente, não consegue atender todo mundo no hospital de uma vez só. E daí alguns ficam pra trás. Alguns não, a maioria, né? É um ou outro que é atendido só. É por isso que não pode aglomeração, fubá. Eu sei que esse dia eu fui no pesqueiro lá, até levei de ser junto. Eu não devia ter ido. Eu tava errado mesmo. Não devia ter ido. Mas assim, cumprimenta a turma com tchau. Fale oi. Não fique saindo na rua. Só vá assim no mercado quando for preciso. Vá num horário que não tá cheio de gente. Só ande de ônibus se for preciso. As crianças dos seis não mandem pra escola. Porque criança é que nem formiga. Ela vai assim, ó. Ela vai pegando uma coisa da outra. Não vê quando uma criança tá com um pioio na escola, o que acontece? A classe inteira fica pioiente. Fica igual até os pais pegarem pioio. Agora imagina esse negócio que pega assim no ar. Deus ou limpa, fubá do céu. Então eu tô aqui, preocupado com vocês. Se cuidem, fubá. Que eu quero saber que todos vocês, além de felizes e sorrindo, estão com saúde, tá bom? Fica combinado assim que vocês vão se cuidar? Pra eu ficar feliz e ficar tranquilo aqui? Ai, sabia que vocês ia entender, fubá. Se cuida então. Agora vamos abrir a caixinha aqui. Você que não aguentou e pulou a falação, chegou a sua vez. Eu sei que teve gente que na verdade viu só o começo de curiosidade. Uma hora que viu do que eu tava falando, já pulou. Porque a turma não aguenta mais falar desse assunto, né? Nem eu. Mas como a gente preocupa, né? Tô aqui falando. Deixa eu abrir aqui, fubá. Que na verdade, além de preocupado, eu tô curioso a ver o que tem nessa caixa aqui. Que a Sibeli mandou pra mim. Sibeli mesmo? Sibeli. Se não fala o nome de outra pessoa, é só berro da Sibeli lá do outro lado. Vamos ver o que tem aqui, fubá. Faz hora que chegou essa caixinha aqui. Mas daí não chegava a outra pra fazer vídeo? Ai, que belezinha. Já vi um negocinho ali que eu gostei. Nem sei o que é, na verdade. Ó, vem a cartinha da Sibeli. Deixa eu mostrar a cartinha pra vocês. Ai, meu Deus. Cês não acreditam que é de aniversário essa aqui? Desde o vídeo de aniversário já se passou tanto tempo. Foi há 84 anos. É que essa caixa chegou atrasada. Mas olha que bonitinho, fubá do céu. É um cartãozinho de cachorrinho. Olha o cachorrinho, fubá. Será que dá pra vocês verem de perto aqui? É do mesmo jeito que é feito o meu macaquinho, o cavalinho, o bonequinho de neve ali atrás. E aqui tá falando um monte de coisa, com letras bonitas. E falando assim, observação. O presente é simples, mas é de coração. Gente, não existe presente simples. Existe o presente que é dado com amor e o presente que é só dado. E eu sei que cês mandam tudo com amor pra mim. Eu guardo todas as cartinhas. Cês sabem que uma hora eu vou ler as cartinhas. E aqui tá falando mais ou menos assim, um pedacinho. Você faz o meu dia muito feliz e da minha filha Zaira também. Sem contar a minha namorada Gabriela que te adora. Ai, gente, que amor. Cês são um amor de verdade mesmo. Agora vamos ver o que ela mandou aqui, fubá. Vou mostrar pra vocês. Sei que cês tão curiosos, tão comendo os dedos já. Não é nem a unha mais. Tô quase no toco da mão já, de curiosidade. Ai, que belezinha, fubá do céu. Vamos ver o que que é agora, que eu não sei o que que é. Ai, é até cheiroso. Deixa eu abrir aqui. Uma bolsinha de gatinho. Ai, agora que eu vi os bigodes do gato. Olha o ceizinho de perto. Ai, meu Deus. Cossero no nariz. Eu tô até com medo de coçar nariz. Cês acreditam? Aqui dentro tem um par de as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, eu adorei. É uma bolsinha, só que é molinho, fubá. É uma borracha, não sei o que que é. Mas bem gostoso de pegar. Adorei a cor já. Mas olha o que que veio aqui dentro. Veio um negócio de hidratação imediata, uniformiza e firma a pele. Quer dizer, dá uma ribada, né? Ai, já gostei. Já quero passar isso aqui hoje, fubá do céu. Veio esse aqui. É uma máscara também de revitalizante, anti-radicais livre e antioxidante. Nem sei o que que é. Ai, cabelo bonito e verde. Dá vontade de pintar o meu assim. Já parece a samambaia mesmo, né? Só falta pintar de verde. Veio esse aqui também, que é uma máscara black mask. Com argila preta e arginina. Remove crasvos, limpeza, poros e oleosidade. Só não remove a cara de pau da gente. Olha, só as coisas que eu quero passar. Vem esse daqui, fubá. Que é uma máscara de ouro facial, hipernutrição com nanopartículas de ouro. Ouro! Não é urina, não. E uma máscara revegeta. Com o que? Rejuvenescedora, que promove elasticidade. Quer dizer, você que quer se esticar, é essa que é a máscara, fubá. Meu Deus, mas eu quero passar essa também. Veio essa daqui. É uma máscara com efeito calmante, anti-inflamatório e cicatrizante. Nossa, até calmante, gente. Acho que pra pessoa que passa muito nervo, muito desaforo na rua, muita cobrança, né? Já passa essa daqui que ajuda. Aí também, ó. Remove célula morta e hidratante. Gente do céu. Só não limpa a chão e lava a roupa, né? Que essa daqui faz de tudo. Veio essa aqui também, fubá. Que é refrescante, anti-rugas. Tô super precisando aqui, que o meu pé de galinha tá parecendo com as galinhas de oito dedos, já. Tá com os pés assim, ó. No meu zóio. E hidratante. É uma máscara de pepino facial. Que eu só conheço pepino de comer. Pepino buchal, né? Que vai pra barriga. Agora, esse facial... Ai, nunca passei. Já quero passar esse também, fubá. Vocês mandam essas máscaras aí, daqui? Eu fico doido pra passar. Vocês não acreditam. Ó, acredita assim que acabou de cair uma. Eu sei que é o zóio que vocês fazem cair as coisas aqui no vídeo. Vocês são capazes. E chegou também, fubá, essa paleta de sombra. Olha que belezinha. Deixa eu abrir aqui. Eu não entendo por que o nome desse negócio é sombra. Sendo que ele é colorido. Devia ser outro nome, mas não sombra. Como que abre, meu Deus? Parece que eu achei o buraco aqui. Ai, achei. Ela tem dezoito cores que tá escrita aqui. Ó, e só cor bonita. Cor de mulher chique. Cor de pessoa que tem dinheiro na conta do banco. Pra nós fazer o vídeo das peludas. Eu, ai, conta pra vocês. Eu ia fazer o vídeo das peludas de novo pra vocês. Que ia ter uma festa na minha cidade. Mas porque nós não pode aglomeração, não vai ter festa, mas foi cancelado. Mas eu adorei esse... Essa sombra. Olha, tem os marrom, coisa mais linda aqui. Você pode ter certeza que eu vou usar, gente do céu. Logo, logo. E as máscaras também eu vou usar. Sibeli Família. Ai, eu adorei demais os presentinhos que vocês mandaram pra mim. Sibeli Gabriela e Zaira. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado. Vocês são amor de pessoa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. É também um vídeo simples, mas é um vídeo de coração. Do fundo do meu coração mesmo, porque eu quero ver se isso tudo bem. Eu espero que vocês tenham se divertido pelo menos um pouquinho. Nem que seja um pouquinho. Se cuide aí, fubá. Não deixe nada acontecer com vocês. Aqui embaixo tem playlist. Tá cheio de vídeo. Muito vídeo melhor que esse. Que não é de falação de as coisas. Tem vídeo de receita. Tem vídeo de cabelo. Olha só de cabelo. Minha cabeça tava aliada numa cesta básica. Tem tanta comida que eu já pus aqui. Já passei as coisas no sovaco, na perna, no rego, na cara. Gente, já passei em tudo. Aqui embaixo tá cheio. Vocês podem fuçar que vocês vão achar. Lembra de trazer mais gente aqui pro canal? Veja alguém por aí pra rua. Não sei qual que é o uno. Ter no celular já serve. Não precisa nem ser conhecido o seu. Traga, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos de vocês. Pode ser que você goste de um dos dois. Eu acho que você há de gostar. Tá com cara que vocês vão gostar, fubá. E sorria bastante, bastante, porque é assim que eu gosto de ver vocês. Tudo feliz, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.